Eu tô muito, 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 muito emocionado. Papo reto, tá? Aí a live cai. Eu tô muito, eu tô muito emocionado, mano. Ouçam minha voz, obedeçam meu comando. A voz é irresistível. Você reconhece a autoridade esmagadora que você usou em outros seres, só que infinitamente mais poderosa e voltada contra você. Sua visão fica turva. Você está em uma paisagem sombria, escura e amorfa, vazio absoluto em todas as direções. De repente, três figuras se apresentam à sua frente. Um elfo com armadura emanando poder e comando. Um belo jovem com um sorriso fácil e atraente. E uma jovem pálida, de olhar ainda mais pálida. São os três bosses do jogo, né? Agora a gente sabe. Esses são os meus escolhidos. Eles falam em meu nome. Auxílios a encontrar meu prisma e encontrará a honra de instrar entre os meus, em minha presença. Você sente uma energia pulsante no artefato, tirando a sua dor, afastando a voz. Meu poder está crescendo. Meus exércitos estão se congregando. Está chegando a hora. E aí, Prado? Obrigado pelo Prime, hein? Não olhem pra mim assim. Eu não sei de nada que vocês não saibam. Melhor irmos andando. Eu não sei qual é a do brinquedo dela, mas estou feliz que esteja do nosso lado. Pois é. Salvou a nossa vida. Você tem que explicar umas coisinhas. Essas visões, o que eram? Esse poder. Será que isso acontece com os outros quando usamos o parasita neles? Parece que esse troço é importante. Guardiu com cuidado. Irei. Acredita em mim. Agora vamos em frente. Eu confio que a Umbralma realmente não sabe, tá? A gente vai descobrir num futuro. Mas eu confio que ela realmente não está ligada qual é que é a dessa parada que ela carrega pra cima e pra baixo, não. É a segurança dela. Essa é a única certeza que eu tenho e ela sabe disso, tá ligado? Mas não quer dizer nada além disso. Mas um save merece, né? Vou botar a voz em cima do meu Deus aqui. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Senhoras e senhores, passagem da montanha. Termine seus assuntos inacabados antes de avançar. Caso queira, aviso. A área que você está perto de entrar será extremamente difícil para um grupo do seu nível. Tá. É o seguinte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não estou me aguentando. Eu vou ter que passar e eu vou ter que saber o que está acontecendo. São três anos esperando essa porra. Mas eu salvei. Então, assim, eu não vou avançar lá dentro, né? Então, os Essosano, por exemplo, que está aí, está em choque. Eu vou entrar, mas se não der pra voltar manualmente, eu vou dar load. Tá? Eu só quero ver o que tem. Eu só quero ver o que tem depois daqui. E é importante, eu acho, que eu fazer esse teste. Porque eu acho que muitas pessoas que jogaram early access estão... Não sei, isso, com medo, enfim. Mas eu acho que vai ter cutscene. Acampamento. Will, você andou aprontando. E você sabe o que acontece quando você apronta. Pelos nove infernos, quem é você? Ora, ora, que coisinha deliciosa você, hein? Infera maldita, saia do meu acampamento. Ora, ora, que coisinha deliciosa. Quanta lisonja. Ora, se eu tivesse um coração quente, tenho certeza que ele estaria saltitando. Mas pode me chamar de Mizora. Eu sou a patrona do Will, a fonte do poder dele. E o meu bichinho foi desobediente. E a guia dele precisa de um puxão. Nós tínhamos um acordo, Will. Mas Carlac ainda está respirando. Droga, Will, por que você não me contou sobre ela? Vai direto ao ponto, diabo. O que você quer? Se matarmos, Carlac, agora isso vai te fazer sumir. Eu já ouvi o suficiente. Você não sai daqui com vida. Caralho, a gente sabe que a Carlac é uma fugitiva do inferno, né? Vai direto ao ponto, diabo. O que você quer? O ponto? Ah, sim. Agradeço o lembrete. O Will queima nossos fogos de avernos. As tempestades elétricas te desacertam a pele dele. A alma dele passa por cada camada dos infernos, captando a essência delas. E o tormento que as segue. Filha da mãe, velho. O Will vai ter que tomar o lugar da Carlac? O que? Melhor assim. Em nome dos infernos, o que você fez? Uma promessa rompida, um preço pago. Você conhece os termos. Acostume-se com a nova forma, cãozinho. Não dá pra voltar atrás. Alguns tipos de magia nem eu consigo desfazer. Agora vamos ver como as fronteiras ficam sem o precioso lâmina. Pode ficar de olho nele, por favor? E eu estarei de olho em você. Will, não se esqueça. Nossa, o pacto ainda está de pé. O pacto ainda está de pé. Eu agi de boa fé e minha história me fez pagar por isso. Até onde você sabe, pactos de bruxos costumam ser implacáveis. Will teve sorte de não sofrer um castigo mais rigoroso. Meio às verdades e pactos com diabos, você não vale o chão que pisa. O Lâmina da Fronteira tem muito a explicar. O que você esperava, ela é um diabo. Dificilmente um símbolo de honestidade. Você virou um diabo. Uma punição adequada. Você teve sorte dela não ter arrancado sua alma. Não, acho que seja impossível, mas aposto que minha sorte saiu de férias. O único motivo pelo qual estou vivo é porque minha patrona ainda me acha útil. É a misora que me confere o poder de conjurar armadura e disparar raios místicos. Antes da infecção, eu conseguia chamar feras infernais e invocar nuvens pestilentas. Mas cada tocada que desferi e cada labareda que conjurei foram pelo bem da costa. Quais são os termos do pacto? Não posso mencionar os termos ou circunstâncias do pacto. Posso lhe contar quase tudo, mas sobre o pacto estou proibido. A menos que misora permita. Mas vou dizer isso. Desde o momento em que fiz um pacto com misora, não me arrependi nem por um instante. Foi a minha ação mais orgulhosa. Valeu a pena o sacrifício. Tudo que posso te dar é minha palavra solene. Cara, é isso, velho. É isso, tá ligado? Esse é o Corren. Meteu o Crazy, o Crazy foi metido. Quem é você, meu irmão? Rafael, nível 12. Ele tem 666 de vida. Meia, meia, meia. Você não foi convidado aqui, Explique-se. Nunca? Que paranoia. Deve ser este lugar tão desolado e deserto, a pessoa se sente exposta. Esse cenário pitoresco fica realmente muito no meio do nada para o meu gosto. Venha. Eu já tive, já fiz isso aqui, já. Já sei, já sei, já sei. Ele tava no early, ele tava no early, esse cara aqui. Chegamos em algum lugar. Gostei da decoração. Você poderia ser mais específico. Leve-me de volta. Gostei da decoração. A casa da esperança, onde os cansados repousam e os famintos se empanturram. Aproveite, desfrute uma refeição. Afinal, talvez seja só a última. Cansei dos joguinhos. Esse teatrinho vai chegar em algum lugar? Você não está se divertindo? Pois bem, longe de mim aborreceu. O bagulho tá escalando muito, velho. O que é melhor que um diabo que você não conhece? Um diabo que você conhece. Um amigo? Possivelmente. Um adversário? Talvez. Um salvador? Não há dúvida. Não importa quem é você, mas sim o que você quer. Ah, uma ninharinha. Qual o valor de uma alma? Trata-se de uma pergunta retórica, é claro. Mas aceite essa resposta. Quase nada quando há uma larva na sua cabeça. Um crânio, dois inquilinos e nenhuma solução à vista. Eu poderia resolver isso. Paladino, eu sirvo a um juramento e não a um diabo. Minha honra não está à venda. Pô, eu vou aproveitar que eu tenho essa resposta, cara. Tudo está à venda. E você faria bem em vender enquanto seu estoque tem valor. Em momentos de desespero, o preço da honra despenca. Talvez você ainda não tenha percebido o quanto esses tempos são de desespero, mas vai. Tente se curar. Faça compras, mendingue, pegue e roube. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Quando a esperança der lugar à aflição, você virá correndo bater a minha porta. Esperança? Ai, que ideia sedutora. E se eu quisesse aceitar esse acordo, como poderia encontrar você? Ficarei por perto, testemunhando você se debater como uma larva em um cérebro suculento. Aqueles lindos sintomas, lesões cutôneas, vísceras liquifazendo-se, ainda não se manifestaram, certo? Você é uma pessoa de sorte. Estarei lá quando ela se esgotar. Ai, mano, que jogo bom, né, velho? Caralho, o bagulho do Will foi muito legal, velho. Puta merda. Bom, vamos lá. Vamos pra cama. Mais um sonho? Cadê minha guardiã? A guardiã, pelo jeito, não tem mais aquele ar de sedução, né? Me parece que é um negócio mais... Cheguei bem rápido. Olha aqui. Você está se transformando. Eu conheço a sua voz, já ouvi antes. Pelos nove infernos, quem é você deu fora. Tem coisa demais mexendo. Eu conheço a sua voz. Isso aqui já rolou. Eu já te salvei antes. Estou aqui pra te salvar de novo. Não se preocupe. Você não se transformará em um devorador de mentes. Não enquanto eu estiver por perto. Vou proteger você. Aceitar a mão que lhe foi oferecida. Levantar-se por conta própria. Rejeitar qualquer tipo de ajuda. Não, aceitar a mão, pô. Não temos muito tempo, então ouça com atenção. Existe um potencial enorme dentro de você. Tem a ver com o parasita. Seu instinto é resistir ao poder que lhe confere. Mas você precisa aceitá-lo. Desenvolvê-lo. Eu vou me impedir que ele consuma você. Mas pelo nosso bem, você tem que aprender a manuseá-lo. Será que vai me liberar? Não tem alinhamento no jogo, né, guys? Eita, nós. Isso é novo, né, Chats? Eu nunca vi Norlexas. Se tinha Norlexas, eu não vi. Uma luta pelo destino de Faerun. Uma luta que estamos perdendo por enquanto. Você pode mudar isso. Mas só se acolher o potencial que tem. Preciso ir. O inimigo está se aproximando. Eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Hum, que merda. Olha ela me afastando. Acontece agora. Você vai se sentir melhor. Eu prometo. Nossa, pera que essa cena foi bem legal, hein, manos? Faça quatro descansos longos completos em uma única aventura. Ah, que beleza. Que beleza. Vambora. Sair do acampamento. Senhoras e senhores. Área nova. Estou muito nervoso. Ai, cara. Ai, caralho. Senhoras e senhores. E é um lugar completamente destruído. A gente pode voltar para o acampamento Goblin, tá? Não vamos muito a fundo, tá? Prometo para vocês aí. A gente vai voltar lá e fazer o ato 1. Deixa eu conversar com o Gale. Ih, ele precisa comer. Não sei o que vamos enfrentar nas trevas se aproxima, mas não vou conseguir fazer nada na minha condição atual. Preciso de todas as minhas forças para enfrentar essas forças. Já encontramos magia o suficiente para aplacar a inquietação. É só me dar o que eu preciso. Tudo bem, eu dou. Desculpa. Tá. A gente precisa acumular itens mágicos, tá? Eu vou falar, acho que é a primeira vez que eu uso o Gale. Ainda bem que você está assistindo melhor, sua condição parece desagradável. Minha torre em águas profundas nunca esteve tão arrumada. Não se preocupe, fico feliz em ajudar. Eu sou um fofo. Beleza. Aproveitando que eu sou um fofo, é... Eu preciso comunicar-me com os mortos. Vamos ver o que aconteceu aqui, né? Antes de mais nada. Não é sério? O cadáver não tem nada a dizer? Porra. Chate. Só para a gente abrir o mapinha. Vamos só ver o que tem aqui na região. Só ter uma noção. Ai, chate. Ai, chate. Estamos na trilha do mosteiro, velho. Olha essa paisagem, senhoras e senhores. Olha essa paisagem. Olha o que nos aguarda. Muito em breve. Muito em breve, tá? Muito em breve. A gente vai focar no ato 1. Eu estou usando o Vulcan, guys. No early access eu usava DirectX, mas agora no final eu estou usando o Vulcan. Chate. Muito em breve, chat. Eu não estou acreditando, mano. Puta, que sensação gostosa do caralho. Ó, aqui embaixo já tem, ó. Lady Esther está ali nos esperando. Mas é no futuro, tá? Vamos embora. Vamos ver uma ponte ali. Colinas Trielta. Ai, que sensação boa, cara. Que ansiedade. Que da hora. A gente esperou tanto para o jogo sair. O jogo saiu. E ele está bom demais. Que alegria. Vamos terminar o ato 1.